Bom dia pessoal, bom dia. Hoje eu vim gravar um vídeo aqui com o meu papacapim aqui, ó. Cês tão vendo aí, ó. A máquina aí, tô perto dele aqui, ó. E tá na sombra, se eu levar pro sol quente, até com a gaiola na mão ele canta sem parar. Aqui é pegado de filhote aqui, ó. Aqui não tem vergonha de nada não. A cobra comeu um filhote e ficou ele. A mãe abandonou, acho que a cobra comeu. Aí eu peguei, dei papada nele na boca, no bico. Dei papada até quando ele ficou assim, ó. Não tem vergonha de nada aí. Cê sai com a gaiola no meio da rua aí, ó. Aí não tem vergonha não. Aí, ó. Quem gostou aí, pessoal, se inscreva no nosso canal aí. Deixa o comentário a respeito dele aí, ó. Aí não tem vergonha de nada não, meu parceiro. Aí é top aí. Cobre qualquer passarinho aí, ó. Já achei dinheiro aí, não vendo por dinheiro nenhum. Morre aí na gaiola aí, porque eu não sou criador de passarinho. Mas esse daqui tem por decoração mesmo. Vou pegar de filhote. A unha dele tá até grande, vou até cortar. Tá. 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 TALÉ. 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 It literally é todo na gaiola já���ou, ó.